Música Galera Alvirrubra, no programa de hoje você vai conferir as imagens do primeiro e do último treino da equipe Alvirrubra antes mesmo do jogo contra o Fluminense amanhã lá na Arena Pernambuco. Vamos conferir as imagens? Música Al chegou e o novo treinador já teve muito trabalho a fazer. Sem ficar de corpo mole, Jorginho mostrou aos jogadores que eles vão ter que dar duro no jogo contra o Tricolor das Laranjeiras. É, Jorginho, a situação anda complicada no Náutico e a nuvem negra ronda a equipe Alvirrubra. Mesmo assim, os jogadores do time 6 Estrelas dos Aflitos voltaram a treinar na tarde desta sexta-feira no CT Wilson Campos depois do jogo contra o Criciú. Foi marcado por uma parte física e em seguida a preocupação com a posse de bola e a marcação evitando assim possíveis contra-ataques de Fred e companhia. A cada lance no treino, Jorginho parava as jogadas e orientava de perto cada jogador. Jorginho! Música 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 Música